E aí meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do NPPL do ano de 2013 que fala pra gente o seguinte A palha de aço é um material de baixo custo e vida útil pequena, utilizada para lavar louças e um emaranhado de fios leves e finos que servem para a remoção por atrito dos resíduos aderidos aos objetos A propriedade do aço que justifica o aspecto físico descrito é, gente a palha de aço ela é bem moldável, esse é o termo correto, beleza? E as únicas opções que formam definições para moldar algum material são ductilidade e maleabilidade, que está associado a moldar materiais E aí você vai me perguntar, beleza Luiz, então a gente vai e marca maleabilidade logo, né? Porque esse é o termo que você sempre ouve sobre qualquer coisa e aí que mora o perigo, porque na verdade maleabilidade, quando a gente fala de maleabilidade A gente está falando de laminas, moldar laminas, enquanto que a gente, se a gente falar de ductilidade, a gente está falando de moldar fios E nesse caso, a questão deixou bem específico que são fios finos que servem para remoção por atrito Então, você não pode marcar maleabilidade porque ela vai estar associada a moldar materiais que são mais duros, tipo lâminas Então, a gente não vai mexer com maleabilidade, a resposta é ductilidade Densidade baixa, não necessariamente, tá? Isso não está associado a esse emaranhado, se eles têm densidade baixa, não necessariamente Condutividade elétrica e térmica, gente, isso não ajuda na remoção por atrito, né? E isso não vem associado ao contexto da questão, então a gente pode excluir também Portanto, a gente fica aí com a resposta em ductilidade Eu acho essa questão bem, meio chatinha de fazer, tá? Você não precisa ter muita coisa, tem que saber uma parada muito específica para poder fazer ela Não gosto dela por isso, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima Tchau, tchau Tchau